Olá, alunas e alunos, novamente estou com vocês para discutir um pouquinho sobre a disciplina escola, currículo e avaliação. Basicamente, essa relação triangular entre o que se constitui instituição escolar enquanto uma instituição social e que, obviamente, distribui em si uma prática social, contribuindo com a formação acadêmica, formação no processo ensino-aprendizagem e também a formação humana dos alunos e alunas que frequentam as instituições escolares na nossa educação básica e também nas outras modalidades de ensino. Mas vou meter a educação básica por conta da nossa disciplina ser focada, do curso ser focado nos anos iniciais e na educação infantil. Nesse sentido, eu gostaria de comentar com vocês que a disciplina escola, currículo e avaliação, ela vai dispor de materiais teóricos que teremos que estudar elencando as teorias do currículo, totalmente articuladas com o sistema de ensino e os dispositivos legais. Além disso, nós temos que observar que o nosso olhar reflexivo, crítico acerca dos conteúdos elencados para estudar nessa disciplina precisam ser sempre observados e analisados por uma dialógica, por uma forma dialógica de relacioná-los na sistemática de trabalho, na sala de aula e fora dela. Nesse sentido, pensar a escola enquanto uma instituição que objetivo final, cujo objetivo final é o ensino, requer de nós, professores, um olhar muito atento em tudo aquilo que está estereotipado como um conteúdo obrigatório de ensino e pensar também na organização curricular de cada disciplina, de cada período, de cada espaço temporal relacionando com a avaliação em si. Nós sabemos que nós temos vários dispositivos legais que embasam a nossa fundamentação teórico-metodológica enquanto professor. No entanto, se nós formos observar a grosso modo, nós temos uma forma muito típica de cada professor, muito individual, muito particular, singular, eu diria, de organização do trabalho pedagógico. No entanto, nós temos que pensar todos os dispositivos legais, como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, diante de um processo de flexibilidade, de distribuição organizacional de conteúdos, baseado num processo contínuo de avaliação dos alunos, dos sujeitos que estão nesse processo de aprendizagem. Eles são um dos principais indicadores desse planejamento e dessa flexibilidade na organização e estruturação curricular. Dessa maneira, os conteúdos que lá estão nas unidades de estudo são conteúdos selecionados, a priori, como conteúdos básicos e complementares das principais leis, demais dispositivos legais e as teorias do currículo, que embasam, fundamentam a nossa trajetória didático-pedagógica na escola e no processo de formação educacional dos nossos alunos, não deixando de valorizar também a formação humana, que é tão necessária e tão real, tão pertinente no atual contexto, no atual cenário educacional e social que nós nos encontramos. Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas e estou sempre à disposição para dialogarmos pelas nossas redes de comunicação. Legenda Adriana Zanotto